Agora é jogar uma maçã, não se fizesse. É como se fosse um pôr. Me serve um pôr pra mim. Teve o fim que mereceu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. O que foi, meu filho? Os vigias avistaram um exército se aproximando. A que distância, hein, ó? Um dia de viagem, Josué. Tem mais. O comando está um gigante. Com certeza já se espalhou a notícia da derrota dos Amorreus e da morte de Seu. Thorin contou que os reis se reuniram e acertaram proibir nossa passagem. Acho melhor avisar Moisés sobre o exército que se aproximou. Tá, vamos. Vamos. Um gigante foi o que me informaram. Não me espantei, pois quando fui espiar canal há muitos anos, me lembro de ter avistado muitos deles. Sim, eu... Eu me lembro. Quando eu ainda era um soldado do exército egípcio, eu me lembro de ter ouvido falar desses gigantes, Josué, mas eu nunca tive que enfrentá-los. Devemos tomar cuidado redobrado. Avise todos os soldados para partirem cedo antes que os nossos inimigos alcancem as imediações do acampamento. Se eles vêm na nossa direção, por que planejam nos atacar, Josué? O senhor tem razão. Avisaria os homens imediatamente. Faça isso. Gigante. Não tenha medo, Moisés. Pois eu entreguei a você juntamente com todo o seu exército e sua terra. Você fará com ele o que fez com o seu rei dos Amorreus. Obrigado, senhor. Jabin, general do rei Og, esteve presente no concílio de reis em Resbom, do qual também participei. O que tem a nos dizer sobre essa gente, Oren? Og é um homem perigoso. De tão grande, dizem que ele dorme em uma cama de ferro para poder aguentar o seu peso. É o último dos refaíns. Uma alinhagem de grande estatura e enorme força física. São mercenários, traiçoeiros, guerreiros temidos em toda a Cana. Fiquem calmos, fiquem calmos. A princípio eu também tive muito receio. Mas se formos pensar em enfrentá-los, baseados no que vamos encontrar pela frente, já sairemos derrotados. A derrota parecerá praticamente certa. Mas ontem Deus falou comigo. Agora, o senhor me disse para não temermos que assim como vencemos Seon, derrotaremos Og. Deus conversa com você. Como quem fala com um amigo? Impressionante. Não deixem que o medo paralise vocês. Ao invés de olharem para as circunstâncias do campo de batalha, lembrem-se das palavras do nosso Deus. Ele disse que já entregou Og em nossas mãos. O Deus está feito, consumado. Basta apenas vocês irem lá e tomarem posse da vitória. Vitória ao Deus Altíssimo! Por isso é o vosso! Vitória! Vitória! Lembrem-se! Avançem com coragem, determinação, com a fé firmada no poder do nosso Deus. A vitória é nossa! Vitória! Vitória! Vitória, Vitória! Vitória, Vitória! Abertura 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 Não recuem! Avançam! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Roast of the Gold! A CIDADE NO BRASIL Obrigada por terem vindo. Estamos pedindo para as famílias se reunirem por todo o acampamento. Para intercederem por nossos guerreiros. Moisés e por aí Adira já estão vindo pra cá. Eles vão se juntar a nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles estão visitando as tendas para levarem apoio às famílias. Queremos levantar um clamor a Deus. É uma boa ideia. Estou tão nervosa. Não se preocupe, Deborah. Entendemos a sua aflição. Nunca é fácil ver um filho indo pra guerra. Mas temos que continuar confiando. Ele já mostrou-se um bom guerreiro, mãe. Repara aqui as que nem teve treinamento. Mal chegou e já está novamente no campo de batalha. Eu sei. Vocês têm razão. Shalom. Shalom. Que bom que vieram. Estávamos aqui acalmando o coração de Deborah. Não é só ela que precisa se acalmar. Toda vez que meu filho sai pra luta, eu fico nervosa. No caso da minha mãe, filho e marido. Eu também fico apavorada. Mas não posso deixar que o medo me domine. E foi por isso que viemos até aqui. A única coisa que podemos fazer agora é orar. Em sua humildade, Deus sempre nos ouviu. E sei que não irá nos desamparar. Senhor, nosso Deus, sabemos que é o comandante do exército de Israel e que só nos levou a essa guerra porque estará conosco. Confiamos em ti e colocamos agora diante de ti nossos medos, nossas ansiedades, nossas preocupações como oferta viva no teu altar. Envie seus anjos naquele campo de batalha e que eles estejam ao lado de cada guerreiro. Viva! Abertura Abertura Abertura